E aí galera do Youtube, beleza pessoal? Lanx Ingnari, estou fazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, no review de hoje eu vou mostrar pra vocês a figura do Enormo Salo Supremo Bom, o boneco do... o personagem Enormo Salo Supremo apareceu no Ben 10 Supremacia Alienígena Bom pessoal, e quem me pediu pra fazer o review dessa figura aqui foi o inscrito do canal, o Marcelo Rodrigues Então tá aí cara, você pediu aí, eu vou fazer aqui o review dele, beleza? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo aí, vamos começar aqui o review Bom galera, então tá aqui a figura do Enormo Salo Supremo Só não reparem nesses erros de pintura aqui, tá bom? Uma figura bem da hora, bem bruta também, né? Bom, é... esse boneco aqui ele veio com o acessório, tá? Que é o disco, já já mostro ele Mas antes disso eu vou mostrar pra vocês a cartela do Enormo Salo Vou deixar um pouquinho ele aqui de lado Vou mostrar aqui a cartela dele Isso aí Atrás da cartela do Enormo Salo Supremo Aqui tem uns outros bonecos da série Enormo Salo Supremo, Maca Carinha Supremo, Tartagira, que eu já fiz o review Bola de Canão Supremo, Eco Eco Supremo, Armodrilo e NRG Eu tenho todas essas figuras, tá? Em breve aí eu faço o review dela pra vocês verem no canal E aqui tá o Ultimatrix Ensinando o passo a passo como encaixa o disco, né? Aqui tem o logo do Cartwright Word, que é o logo da Bandai Aqui na frente Você tem isso aqui só Aqui o logo do Bnds que é alienígena Tá aí Vou mostrar aqui agora a figura do Boho A figura aqui do Enormo Salo Supremo Bom, galera, ela é uma figura até que bem da hora, tá? Ela tem esses espinhos aqui no peito aqui Tem espinhos aqui nas costas Ele lembra bastante o Bowser do Mario Que é um vilão do Mario, né? Na ponta do rabo dele tem essa bola de espinhos aqui Muito da hora Vou mandar uma coisa da hora também Que ele tem isso aqui, ó Na mão Pra quem não sabe, galera O Enormo Salo Supremo Ele tem poder de atirar mísseis aqui Pela mão Já lançou várias versões de bonecos do Enormo Salo Supremo Até lançou um boneco da escala DNA Que tem 16 centímetros Que você, a mão dele, transformava em tipo em uma arminha, né? Aí disparava o dardo Vou mostrar aqui as articulações do boneco Ele tem a articulação aqui na cabeça Só um pouquinho, tá? Tem aqui a articulação na cabeça Tem a articulação nos braços Tem a articulação nos cotovelos Tem a articulação aqui no rabo O rabo dele é articulado E a articulação aqui um pouquinho nas pernas E nos joelhos Bom, galera Agora eu vou mostrar O disco dele Vou tirar aqui de lado Aqui o disco Do Enormo Salo Supremo Vou tirar aqui Peraí Aí, agora dá pra ver direito Olha aí o disco do Enormo Salo Supremo Tá bem parecido com a cara dele, ó Com tipo esse capacete Que ele tem aqui Com esses dois espinhos Tá bem da hora Opa Deslocou Vou colocar a câmera Mas não tem problema Tá aí, ó O disco Aí pra encaixar no Omnitrigas É muito fácil, tá? Pode sair Bom, galera Acabou soltando aqui, né? Mas eu já arrumei aqui Acabou soltando essa parte aqui do disco Bom, pra encaixar no Omnitrigas É bem fácil É só pressionar assim, ó Aí quando ele apertar o botão O Omnitrigas vai fazer ele subir assim Aí ele vai falar Ultimate Immongressor Que é o nome dele em inglês Bom, galera Agora eu vou fazer uma Rápida comparação Com o boneco do Enormo Salo Supremo Com o boneco do Ben Do Enormo Salo da série Força Alienígena Bom, galera Aqui trouxe o meu Enormo Salo Normal, né? E a diferença Podemos ver Que ele é um pouquinho maior, né? Mas eu acho que deveria ser Ao contrário, né? O Supremo Ser maior Que o normal Bom, dá pra ver a diferença Com o Omnitrigas, né? Que ele tem essas quatro pontinhas aqui Duas do lado esquerdo E duas do lado direito Muda a cor também, né? O rabo dele também muda Olha o rabo Aqui tem a bolinha de espinos E no Enormo Salo Normal não tem Tá aí eles dois aí Só pra vocês Terem uma base de comparação Não tem nada Tipo Alguma parte desse Enormo Salo Nesse aqui Só que repintado Não tem, tá? É totalmente outras peças Deixa eu ver A não ser o rabo Que seja o mesmo Só que está pela metade Mas eu acho que não é É, não é São totalmente partes diferentes Então tá aí eles dois aí Enormo Salo Normal E Enormo Salo Supremo Bom pessoal Vou finalizando o vídeo Do Enormo Salo Supremo Por aqui Espero que você tenha gostado Do review, beleza? Se for possível Avalie o vídeo Deixando o gostei aí embaixo Que isso é muito importante Beleza? Também inscreva-se no canal E também comente O que você achou Do review, beleza? Então é isso galera Obrigado por assistir o vídeo E fui!